A competição é o que a gente vai acompanhar. Quase tudo pronto para a bola rolar. Bola em jogo para você ligado na Globo. Jogo começa. Vamos ver o comportamento dos dois times. Foi boa a bola, hein? Até dá para chutar no gol. Richarlison! E agora o Juiz está marcando e parando o jogo e ele falta. Chega com o perigo, olha a chance do gol! Gol do Atlético de Madrid! Proposta pensada, proposta executada. Lucro absoluto! Mais uma bola esticada. Mas o Bandeira deu um impedimento. Mas foi uma boa jogada. Velocidade no espaço. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Cruzamento feito. Faz a bola esticada. Proposta por um passe mais longo. Não ligação direta, mas um passe mais longo. Bateu para o gol perigoso! Aves comprou o gol, bateu para fora. Casemiro. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Se manda agora pelo lado esquerdo. Coloca a bola na frente. Richarlison! Passou pela Bandeira! Gol! Gol do Atlético de Madrid! A jogada desenhada, projetada e executada. Quando baixa a confiança, a coisa fica feia, viu? Porque você, ao invés de fazer a coisa mais simples, procura fazer aquela que vai te dar algum benefício e termina não acontecendo. Detou. Opa! Deu certo a jogada. A posição dele é boa. Joga a cabeçada! Pega sensacionalmente o goleiro! A bola foi desviada para a linha de lado. Detou. Busca no meio, faz o lançamento longo. Vem na jogada individual. Foi derrubado, é falta! Falta perigosíssima! Toque de cabeça! Estava no meio da área e já desceu com perigo. Cristiano Ronaldo. Vai ter que começar tudo de novo. Pensa, pensa, estica a bola. Cristiano Ronaldo. Vinícius Júnior. Olha, bateu! Passa com perigo! Não acham que estão falando a mesma língua nessa saída de bola. Pressão lá, pressão caga. Depou. Coqui. Coqui. Jogou a bola lá à frente. Recupera a bola. Vinícius Júnior. Coqui. Boa bola. Limpou, pode pisar! Pro gol! Deu o bate e tomou a falta. Marcelo. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Marcelo. Tenta partir para o campo de ataque. Usou a habilidade, tocou, boa bola. Carrasco. Olha a boa arrancada. Torcida gostou da vontade ali na hora da dividida. Foi falta. Cross. Bateu para o gol! Colqui. Faz a bola esticada. Aí, o desperdício do lance. Essa tomada de bola. Cazemiro faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Limpou, dá até para riscar o chute. Richarlison. O Vinícius Júnior faz o passe mais longo e foi bom o passe. Mais uma bola para frente. Vai para a jogada. Richarlison! Bate firme, bate forte, mas bate para longe do gol. E aí, na base do lançamento. Foi para a jogada e conseguiu fazer o corte. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Limpou, dá até para riscar o chute. Chegou perigosamente. Para o gol do Real Madrid! Pode botar algum ardido no jogo, Caio Ribeiro? Você que é um cara que projeta resultados. Futebol é essa loucura, essa paixão, porque ele é imprevisível. A gente já teve viradas épicas. Mas acho muito difícil hoje deixar escapar essa vitória. Então vamos contar o tempo e acompanhar as jogadas. Gingo cruzou. Koki. Marcou a falta, está certo o juiz. Opta pelo lançamento. Deu o bote. Acho que ele vai dar pênalti. Não deu outra, deu pênalti. O gol! O torcedor fechou o olho. Quando abriu, viu a bola tocar no fundo do gol! Arrubou, pegou firme na bola! Bola fechada e o gol contra! Gol! Você viu que ele foi todo desconjuntado, foi para chapar a bola para a frente, ela bate perto ali do calcanhar e vai para o fundo do gol! 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 Você ter jogado o gol contra, ele acaba baixando a cabeça na mesma hora! É a pior coisa que pode, é a pior que tomar caneta, é você passar por essa situação, entendeu? Gol! 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 Boa bola. O árbitro habita o final do primeiro tempo. A bola tá rolando, segundo tempo. O torcida gostou da ação do zagueiro. E Charlisson faz o passe mais longo e foi bom o passe. Olha pra área. E jumpa! Prendeu o belo drible. Deu uma gengada linda ali pra cima. Dominou e bateu! Éder Milicão. Olha a equipe lá jogada. Ritou. Carrasco. Modric. Toca a bola à frente. Carrasco. Dá uma gengada. Vai pro fundo. Tiro de meta apenas. Futebol, uma Globo. Aqui é emoção. Vivo cestou com Black Ofertas um mês inteiro na Vivo. Carvajal. Vinícius Júnior. Firme e na bola. O juiz marca a falta. E o juiz tá com o olhão agregalado. Bateu em cima da zaga. Salta! Pega sensacionalmente o goleiro. E o juiz agora marca a falta. E o juiz agora marca a falta. O Ronaldo. Boa bola. Tentou e não conseguiu fazer o passe. Éder Milicão. Vai pro... Foi falta em cima dele. O que é que o Apto não gostou? Ele... Ele... Ele não gostou dele. Ok. Eu tenho bem o Bote e conseguiu tomar a bola. Esse costume pra dentro. Foi boa a bola. Olha que boa a bola! Gol! Um claro ataque de time com o pé embaixo. Com o pé no acelerador. Baixando a bola e indo rápido. E é natural que isso vai empurrando o time. Empurrando o time. E é muito cedo pra você economizar e querer administrar resultado. Se impõe. Controla o jogo no campo de ataque. Tenta dar volume e até aumentar o placar. Se deixar gostar do jogo, já já eles encontram uma bola e empatam a partida. Abertura é boa. Foi boa a bola, hein? E o juiz pega a falta. Vai pra cobrança da falta. Afasta, joga pra longe. Modric bateu pro gol! Olha ele aí, ó! Bateu com perigo. A bola passou. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Demigripe. O vírus do rei contagia. Usou habilidade. Tocou boa a bola. Éder Militão. Cristiano Ronaldo. Coloca a bola à frente. Godric. Boa bola. Tira. Joga pra longe. Tenta puxar contra-ataque. Carrasco. Cristiano Ronaldo. Rodrigo faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque. Vai tomar o amarelo, hein? Saiu na cobertura, não saiu no tempo certo. Foi obrigado a fazer a falta. Para sair lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá pra bater no gol. Checa com perigo. Olha a chance do gol. Depois de um monte de escanteio e bola cruzada, de um bola rolando, teve duas ótimas oportunidades pra desempatar o jogo. Gingou bem, foi pro fundo. Olha que boa, boa! Os mais velhos já ouviram o ditado, seguro morreu de velho. Os mais modernos, é, tem, tem medo, né? Joga pra fora essa bola. Chega bem de ladrão ali. Viu e abre pra ele. Mais uma vez ele encara a marcação, tentou o passe, conseguiu a jogada. Manda a bola pra longe. Coqui. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Dá pra bater no gol. 45 minutos chegando no jogo. Artilheiro também erra. Carvajal. Toda a ponta direita ofensiva pra ele jogar. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. A ideia é boa. A execução também. Boa bola na chance do gol. E agora o árbitro apita o fim do jogo. Agora é hora do segue o jogo. Gustavo Vilani chegando aí com a Ana País. Segue o jogo na Globo. Grande abraço. Grande abraço.